E aí galera, beleza? Eu sou o Ed, mais uma vez quero agradecer a sua presença, dessa vez trazendo a missão O Amante Perdido Bom pessoal, essa missão aqui, ela é dividida em duas partes, tá? Já vou mostrar pra vocês E ela se encontra exatamente aqui, nesse ponto, na região de Forte Nariz Depois disso, assim que você chegar no local, lógico, como sempre vai ter que limpar a área, tá pessoal? Vocês vão chegar nessa casa aqui, através do ponto que eu mostrei no mapa Seu objetivo é pegar esse documento aqui, tá? Basta pegar e vocês vão ir pra segunda parte Eu vou mostrar aqui pra vocês, aqui na missão, aqui ó Vocês finalizaram a primeira parte, agora tem que fazer a segunda parte, senão não dá certo A segunda parte, pessoal, se encontra exatamente aqui, ó, nesse prédio, tá? Lembrando que lá são vários prédios iguais, mas pra não ter erro, é o primeiro, tá pessoal? Assim que vocês chegaram no local, é o primeiro, observe que são todos iguais Adentrou no local, vocês vão vir aqui, ó, no quarto C-105, fechou? E aí vocês vão adentrar nele e pegar esse diário aqui, ó Feito isso, pessoal, é simples, né? Como de praxe, vocês vão voltar pra base, né? Mais uma vez aí, concluir a missão com sucesso Espero ter ajudado, eu sou o Ed, e até a próxima Tchau, 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 tchau